Olá galera do YouTube, eu sou Manguinha Produções e o que nós temos para hoje é a apresentação de uma casa de lata sem o uso de cimento, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui uma casa que foi projetada em cima de outra casa, em cima de outra casa é fácil fazer, só que essa aqui é diferenciada, essa aqui foi construída em cima de um telhado, beleza? Tá aqui ó, foi feita uma estrutura metálica, tá? Em cima do telhado, aí nós aproveitamos aqui ó, as pontas do parafuso, né? Para nós poder apoiar alguma estrutura, tá? E nos cantos, né? Nas partes mais resistentes, ó, nós trabalhando com tubo 100%, tá? Essa parte aqui de baixo é uma parte muito interessante, que é a parte do banheiro. Aqui por fora ela foi trabalhada toda no zinco, mas aí você vai me fazer uma pergunta, não esquenta? E aqui mesmo eu já lhe dou a resposta, não, ela não esquenta porque ela tem um enxerto de 6mm de isopor que faz a acústica e ao mesmo tempo vai evitar que esse calor chegue até a parte interna da casa. Então é assim, é uma casa toda trabalhada no zinco, tá? Mas é um zinco que ele contém esse enxerto de isopor, tanto o telhado, né? Como as paredes. E já aqui dentro da parte interna da casa, nós temos as paredes que foi trabalhada com placa de draol, tá? Então nós temos uma placa de draol, nós temos a estrutura metálica e nós temos a telha. E entre a estrutura metálica e o draol, nós temos 6mm de isopor, né? Que não deixa com que o calor chegue aqui na parte externa da casa, tá? O nosso teto, nós trabalhamos com um PVC e em cima do PVC tem uma cobertura de isopor, mas 6mm de isopor também que é pra evitar o calor, tá? No chão, nós trabalhamos com uma virola de 16mm, tá? E o piso nós pintamos com epóxi, que é um material excelente, o epóxi. Ele dá um brilho, né? Ele é super resistente e é muito fácil de limpar, né? Na época nós não tivemos um capricho mais eficiente, né? Que nós poderíamos estar tampando todas essas pequenas deslatações aqui, né? Então foi um serviço um pouco rápido e aí nós ficamos com esses pequenos defeitos aqui que dá pra corrigir, beleza? Vamos pro quarto. Aqui nós temos um quarto aqui bastante amplo, que eu vou passar a medida aqui da casa pra vocês, tá? Ó, nós temos um quarto de 13,20 por 13,27, beleza? Essa aqui é a parte do quarto. Então vamos lá. Aqui nós estamos na cozinha, né? A cozinha aqui nós temos a medida de 3,10 por mais 2,95. É uma cozinha legal, uma cozinha grande. Pra um casal com um filho dá pra morar sossegado, tá? Vamos pra parte de fora da casa aqui da lavanderia, beleza? Aqui nós temos aqui uma janela de alumínio, aqui dentro pra pia, né? Colocamos uma cerâmica aqui pra colocar uma pia de cozinha, uma porta de alumínio, legal. Estamos aqui fora. Aqui nós temos a nossa lavanderia, tá? Como eu tava comentando pra vocês, é uma casa totalmente na estrutura metálica, né? Isso aqui é um material conhecido como lambril, né? Um material resistente e galvonizado, né? E aplicamos essa tinta também, que é uma tinta epóxi, que tem uma durabilidade muito boa, tá? Aqui no teto nós temos um PVC, tá? Temos uma pia ali de lavar roupa, né? Nós temos uma área aqui bem ventilada, tá? E o nosso piso é o seguinte. Lá embaixo nós trabalhamos com uma estrutura metálica e trabalhamos com uma madeira, um madeiramento, né? Que é aquela madeira chamada IP, né? Que se faz deck de piscina. E em cima aqui nós demos um emborrachado, né? Que é pra evitar que a água chegue até a madeira. A rapidez pra ser construída uma casa dessa, com certeza, né? É muito mais rápido que você fazer uma casa de concreto, pegar do alicerce, tal, levantar, revocar e tal, tal. E eu não sei o que eu já falei, mas o baixo custo, com certeza, de você fazer uma casa de concreto, totalmente no concreto, e uma casa dessa estrutura metálica, pondral e tal, e todo esse material que eu usei aqui, com certeza é muito mais baixo. Eu espero que vocês gostem do nosso vídeo aí, curta a nossa página aí na internet, e que eu ainda tenho muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Beleza?